Já está chegada a hora Que tu tais se despedir Que tu tais se despedir Ó Deus até para um ano Meu divino verdadeiro Meu divino verdadeiro Eu vou dar a despedida É com uma grande dor É com uma grande dor É com uma grande dor Com paciência e amor Com paciência e amor Eu vou dar a despedida Com amor e gratidão Com amor e gratidão Me despeço do divino De todos que aqui estão E todos que aqui estão Eu vou dar a despedida Com a dor no coração Com a dor no coração Me despeço do divino E de todo o mar E de todo o mar Com a dor no coração Eu vou dar a despedida Com a dor no coração Eu vou dar a despedida Com a dor no coração Com a dor no coração Quem me é bem Quem me conhece e chora Me dirá quem me quer bem E dirá quem me quer ver Vou andando, vou andando No meio desta floresta No redor desta floresta Eu não me despeço agora Que pro ano ainda tem festa Eu amo, milagre em festa Obrigado, milagre em festa Eu amo, milagre em festa Imperatriz Faça Imperatriz Eu amo, milagre em festa Eu amo, milagre em festa Eu amo, milagre em festa Amém. Essa festa tão bonita Veio lá de Portugal Veio lá de Portugal Quero que você me entregue Esta coroa universal Esta coroa universal O meu nobre imperador Eu quero me agradecer Eu quero me agradecer Me deu um grande abraço Que se desperta a dança cheira Se desperta a dança cheira Agradeço essas crianças Vem todo o meu coração Vem todo o meu coração O Divino Espírito Santo Seja o nosso protetor Seja o nosso protetor O Divino Espírito Santo Que de novo na realeza Que de novo na realeza Que proteja meu divino E também Vossas Caxias E também Vossas Caxias O Cristo e o Adiricado Foi Deus quem me habilitou Foi Deus quem me habilitou Obrigado, Imperatriz Obrigado, Imperatriz Obrigado, Imperatriz Obrigado, Imperatriz Meu combate Tudo o povo acompanhante Eu só faço porque fude Eu só faço o bom recorte Eu peço a trindade Que vos dê vossa saúde Que vos dê vossa saúde Que vos dê vossa saúde Que vos dê vossa saúde